Estou passando aqui para deixar a cifra que vocês me pediram da música do Lineker, que eu fiz um cover e postei, foi o último que eu postei. E não é a cifra oficial, tá? Só para lembrar vocês, é uma cifra que eu peguei de ouvido e que eu achei mais próximo e confortável para estar apresentando para vocês. Algumas cifras têm alguns nomes que são compostos, mas eu particularmente também não sei, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui. Começa em Ré, aqui, Lá, Mi, Fá sustenido e volta em Mi. Ela fica assim. O tempo do Fá sustenido e o Mi, que volta, é metade do tempo das outras notas, tá? Ela vai ficar assim. Eu não sou de beber, mas se beber melhora, e se beber me adora, baby. E traz logo esse rosê com esse licor de amora, nossas linguas namoram e o jambo treme. Me deixa, teu balanço me suspende. Estou derretendo na tua frente.